Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto. Pescador de cabecinhas. Mais um, mais um. Mais um. Pode vir. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Mais alguém. Ninguém. Nossa, na moral. Se acerta aquele no scope, meu amigo. Porra, aí sim, hein. Aí o bicho é brabo, hein. Caramba, Fih. Cuidado. Cuidado com esse cara, velho. Nossa senhora. Tadinho. Estuna não, estuna não. Estuna não. Estuna não. Estuna não, por favor. Estuna não, por favor. Estuna não, por favor. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Eu vou jogar sério nessa partida aqui, mano. Vamos jogar sério, viado. Vamos ver o que vai rolar aqui. Eu não sei se já subiu alguém ali. Provavelmente já subiu. Parece que... Pilha de madeira? Pilha de madeira é aqui, ó. Ô, delícia. Nossa, já tem um cara nervoso ali. Já tem um cara nervosão ali, velho. Cara, eu tô ouvindo uma música tão bizarra, velho. Do Radiohead. Nunca tinha ouvido o resto, não. Musiquinha mais bizarra, velho. Ó, o teammate morreu aqui atrás. Valeu, falou. Não tô afim de morrer de você, não. Cara, eu não faço a menor ideia de onde tá o spawn dos caras, velho. Na moral. Eu não vou ficar muito aqui em cima porque eu sou um alvo muito fácil aqui. Vou dar só umas corridinhas aqui de leves. E aí, inclusive, já tem uns malucos ali, ó. Carrega, bosta. Nossa, errei. Vai, teammate. Mata o cara aí. Isso. Mano, se subir alguém aqui eu tô ferrado, velho. Nossa, tem alguém me vendo. Sabia. Nossa, tem alguém me vendo lá embaixo. Nossa Senhora! Tem uns 35 caras aqui, velho. Meu Deus do céu. Eu não vou subir mais. Chega. Chega de subir. Eu não vou subir mais, não. Mas, na moral, deixa eu passar essa música. Que música mais bizarra. Essa aqui eu não conhecia, não. Do Radiohead. Radiohead. Cabeça de rádio. Melhor banda do universo. Tô brincando, não é? É mentira, é assim? É muito boa, velho. Você é louco. Tá nas minhas favoritas. Radiohead. Eu tô morrendo pros caras tão nada a ver, velho. Que que é isso? Que que é isso, cara? Como assim? Eu sou silenciado, viado. Silenciado aqui, ó. Não tinha que tá morrendo, não. Vai ter um cotocão ali. Levamos um cotocão ali. Levamos um cotocão das costas. O da frente não deu. Vamos levar do fundo. E o do lado. E puta que pariu. Levando alto os cotocão aqui, viado. Ixi. Leva um cotocão aqui do lado. Os caras passaram tudo correndo aqui, subindo. Vamos levar esse cotocão aqui. Com cuidado, porque vai ter outros cotocão ali atrás. A gente leva esse cotocão aqui agora, ó. Eu sei que você me viu. Eu sei que você me viu. Nossa, eu não acredito que eu me ia para esse cara. Meu Deus. Nossa. Olha o jeito que o cara joga, velho. Ah, não, velho. Não faz isso comigo, velho. Meu Deus do céu. Beleza, vai. Vamos continuar aqui. Nossa, é o mesmo cara, velho. O mesmo cotocão, cara. Fala aí, champs. Como é que você está? Tranquilo. No mamilo. E você? Está de boa também? Eu queria pegar um V2zinho, velho. Será que rola? Eu acho que rola, hein. Se eu rushar para caramba. Nossa, eu estou errando uns tiros. Estou idiota, velho. Nossa. Ah, não. Olha isso. Meu Deus do céu. Demência, velho. Pobre é minha. Pobre é minha. Alguém aqui. Ninguém aqui. Tem uns bobão rushando aqui no meio, ó. Inclusive, o cara me acertou. Ah, velho. Não vai dar V2, não. Infelizmente. Parece que eu não vou conseguir pegar nem muito a kill aqui. Faleceram o cara ali. Eu acho que virou spawn. Não tenho certeza. Vou ficar um pouco por aqui, porque se tiver virado melhor para mim... Não, não virou. Oh, meu Deus do céu. Ninguém tem wave aí, não, cara. O que é isso, cara? Tem vagabundo aqui em cima, ó. Hum, imagina. Que lindo seria. Olha um trouxa ali, campeirante. Oh, meu Deus do céu, viu? Cheio de mente ali atrás. Cadê o spawn dos caras agora? Continua aqui? Não é possível. Fala, trouxa! Tem um vagabundo ali, ó. Nossa, cheio dos vagabundos aqui, na verdade. Pode vir. Não vai, né? Nossa, mano do céu. Mano, olha o tanto de cara aqui, velho. Olha o tanto de cara aqui, velho. Porra é essa? Vou matar aquele cara ali primeiro. Ah, não. É sério isso? Véi, eu tô errando os caras parados agora. Meu Deus do céu. É o cúmulo. É o cúmulo da burrice. Vem. Nossa, meu Deus do céu. Que música boa. Caramba, velho. Essa música é muito boa. Tem um vagabundo bem aqui em cima. Ou não? Toma, trouxa! Roubaram minha kill, fudido. Nossa, essa sala dava um V2 tão easy. Ô, meu Deus. O cara entrou lá no subterrâneo. Esse cara é muito cotoco, velho. Eu fico impressionado como que esse cara é cotoco. Nossa senhora. Olha lá ele. Fala, champs. Como é que você tá? Tranquilo? Tem um cara aqui em cima. Hoje não. Faro. Tem um cara ali em cima ali. Fala, champs. Agora ele tá embaixo. Vamos matar aqui primeiro. Depois a gente mata aqui. Depois a gente mata aqui. Depois a gente mata aqui. Agora a gente continua. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Faleci. 40zinhos. 40 killzinhos. Mais ou menos essa partida, né? Nossa, dava muito um V2. Dava um V2 tranquilo, velho. 41 barra 12. Curti muito não essa partida, viu? Mas... É o que tem pra hoje. Então... É nóis. É nóis. Tchau, tchau.